Vou estar falando de outras ferramentas Vamos ver aqui em câmera É só colocar aqui isso Vamos ver aqui Vou pegar aqui o quadrado Pegar ele aqui Na linha verde Colocar uma distância de um ponto e vírgula Um metro Posso vir aqui em câmera Visualizar não câmera Vem aqui e exibir alto Muda o câmera aqui Para paralelo Vou tirar essa linha daqui Vou vir aqui Ferramenta L L não, lápis Não ESC Aperta ESC Vou vir aqui em treino Vou colocar aqui a distância de 01 01 01 01 01 01 Volto aqui Volto aqui novamente Distância de 01 Vamos lá Aperta ESC Vou apertar E Digitar E Que é borracha ou atalho Aí eu apaguei o equilíbrio Aí o que eu vou fazer Eu vou digitar E que é o atalho do lápis Vou aqui, tá vendo que tem vermelho Vou vir aqui Então clique aqui Então Ctrl Z Ctrl Z Vou vir aqui Seguro Hello aqui E volto com o lápis aqui Depois vou para a barra de espaço Aqui ó, já tá aqui já Vou vir aqui novamente no lápis Clico aqui Clico aqui Clico aqui Clico aqui Clico no meio Mesma coisa Então eu vou vir aqui Vou ativar aqui o lápis Clico aqui Clico aqui Clico aqui Clico aqui Clico aqui Vou ativar a ferramenta Círculo Clico aqui Clico aqui Arrasto aqui Vai ter a mesma distância Venho aqui Vou dois cliques Seguro Ctrl Que já tá no Move Move Ctrl Já ativei Dois cliques Ativo aqui Move Ctrl 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 Eu posso fazer o Atlâmpico Depois eu venho aqui Como eu faço a diferença? Vem aqui ó Clique aqui Configura Dois cliques O Strick Vou fazer uma cópia, vou arrastar até aqui, vou fazer em todas as partes aqui, depois de ter feito tudo isso eu vou vir aqui, apertar aí, borracha eu vou apagando, acertando aqui o desenho, fazendo formas arredondadas, apagando as linhas, coloco nessa parte que é melhor de apagar, tem perigo de apagar ainda mais rápido, o seu trabalho consegue ser bem mais ligeiro, aqui eu estou mostrando como faz cantos arredondados, vou voltar aqui, câmera, perspectiva, está vendo, está montando essa guia aqui, fazendo um canto arredondado. E aí